De volta com o Vitória Fashion, agora para falar sobre maquiagem, um assunto que é do interesse da maioria das mulheres. Afinal, é um segmento que sempre tem novidades, sempre tem lançamentos. Hoje eu estou aqui na farmácia Santa Lúcia e vou destacar três marcas que são mais acessíveis. É isso, Andressa? É isso, Vanessa. São as marcas Vult, Paiô e Maybelline. E apesar delas serem acessíveis, são marcas de muita qualidade. Você vai estar sempre bonita e sempre com a pele muito bem tratada. Porque já ficou para trás aquela ideia de que quem usa maquiagem está estragando a pele. Na verdade, muitas fazem um verdadeiro tratamento, né? Exatamente, isso mesmo. Muitas fazem um verdadeiro tratamento. Por exemplo, esse batom da Maybelline, ele é super lançamento, ele fixa por 24 horas e ele hidrata a sua boca. E tem também o rímel, né? Que na verdade dá aquele efeito super volumoso. Exato, dá aquele efeito super volumoso de cílios postiços e é bem para a noite, fica bem bacana também. Para falar da Paiô agora, eu sou apaixonada pelo cheiro do batom da Paiô e gostei muito desse tom mais vermelho, um vermelho fechado, que é a cara do inverno. É, bem para a noite, a cara do inverno. E o interessante, Vanessa, é que ele tem proteção solar fator 30. Ele te protege, não deixa que os raios solares queimem a sua boca e nem que dá aquelas rachaduras. E também o interessante é esse aqui, para aquelas mulheres mais claçudas, que não gostam daqueles tons mais vermelhos, mais fechados. Tem esse tom mais aberto, que é o nude. O pó que é excelente, tem hidratação, ele hidrata a pele e tem proteção solar fator 30. Também protege a pele. A Andressa, ela é perfumista aqui da Santa Lúcia e ela estava dando uma dica desse corretivo da Vult, que na verdade tem erva doce na composição. É isso, Vanessa, ele tem erva doce e ajuda muito a tirar as olheiras e a não deixar as pálpebras inchadas. O erva doce serve para isso, para acalmar toda aquela olheira inchada. É muito bom. E também tem o delineador da Vult azul em gel, que ele está super na moda, porque foge daquele tradicional preto, até mesmo para ousar, né, Vanessa? É verdade, ousar de vez em quando faz bem especialmente na maquiagem. Agora, você já sabe os tons do outono e inverno que vão vingar por aí? Nós preparamos umas dicas para você. E já que o assunto é maquiagem, eu convidei o maquiador Hércules Cout para produzir duas modelos com tons de maquiagem em outono e inverno. E quando a gente fala em outono e inverno, a boca vermelha não pode faltar, não é isso, Hércules? Não pode faltar, exatamente. Nessa maquiagem eu usei o tom vermelho, né, um pouco aberto, como é para o dia. Eu preferi usar ele aberto, porque é mais viável. E também a gente pode partir, não necessariamente tem que ser vermelho, mas a gente pode estar usando o tom de roxo ou alaranjado, que sejam abertos assim para o dia. E já que a boca está chamando muita atenção com esse tom, né, mais forte, você deixou os olhos mais neutros. Sim, eu preferi deixar os olhos mais neutros, com um tonzinho de marrom no canto externo. E no canto interno da pálpebra móvel, eu coloquei um dourado para dar um iluminado no olhar. O delineador também, né, que acaba dando um charme extra. É, isso eu quis aplicar mais para as mulheres sofisticadas, assim, que devido à profissão necessitam de um look mais sofisticado, ousado, talvez. Então eu fiz esse delineado aí para sair do normal. Agora, na maquiagem para a noite, aí os olhos são os destaques, você usou muito brilho também. Sim, na maquiagem da noite eu quis destacar o brilho porque ele está em alta nas passarelas e eu usei esse glitter azul e esfumei com preto nos cantos externos. Apliquei esses cílios um pouco mais volumoso do que o natural, né, para deixar o olhar, assim, bem marcante. E a boca eu usei esse tom mais neutro para que não fique concorrendo com os olhos, aquela disputa. Para os olhos reinarem absolutos. Eu amo os tons de batom do inverno e acho super importante conhecer produtos que tratam a pele, além de embelezar, como os que a gente viu na matéria. E o sorteio dessa semana vai contemplar duas pessoas com kits de maquiagem. Olha só. O primeiro kit vem com batom, duo de sombra e rímel da marca Maybelline. O segundo, batom, demaquilante e corretivo para salvar aquelas pequenas imperfeições da maquiagem. Presentes da farmácia Santa Lúcia. Para concorrer, basta acessar a minha página na internet no endereço folhavitoria.com.br barra moda e beleza e deixar um comentário em qualquer post desta semana. Se você quiser rever as matérias desta edição, quarta-feira elas estarão disponíveis no meu blog, no YouTube e no Facebook do programa. E para acompanhar o meu dia a dia, é só seguir o meu perfil no Instagram. Um super beijo. Eu sou Vanessa Endringer e este foi o Vitória Fashion. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri